Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Roseli Biolada e hoje nós vamos aprender a fazer uma lindíssima gola com super lançamento da Círculo. Bom, quero pedir para vocês deixarem o joinha aqui no vídeo, para vocês deixarem os comentários de vocês e também para vocês irem lá no nosso grupo no Facebook. Temos um grupo bem legal lá no Facebook, venha fazer parte desse grupo, ok? Então vamos lá para a lista de materiais. Nós vamos usar para fazer a nossa gola um novelo e meio do fio frisé, agulha para tricô número 9 e somente isso, e a nossa tesoura aí para cortar o fio, tá? Então, a gola é essa aqui, linda, maravilhosa. A minha tem, vou ver aqui, minha gola tem um metro ou um metro, ó, 12, 14 centímetros de largura, tá? Olha como que ela ficou. Então, dá para dar aí duas voltas no pescoço. Gente, ela é uma delícia, essa gola. Então, vamos lá para a nossa aulinha de hoje. Bom, pessoal, para a nossa gola, nós vamos colocar 12 pontos. Eu usei agulha número 12. Vocês podem usar a agulha da número 10 até a número 12, tá? Nós vamos colocar 12 pontos na agulha. E vamos tricotar somente cordões de tricô. Então, carreiras de tricô. Ida e volta. Essa é uma gola super fácil de fazer e super rápido também, tá? Só isso, gente. Só cordões de tricô. Carreiras de tricô, ida e volta. E assim, vamos seguindo com a nossa gola. Olha aí, pessoal. Gastei, em média, um novelo e meio. Isso significa que com três novelos, três novelos, vocês vão conseguir fazer duas golas desse tamanho. Então, a gola, ela tem no tamanho total... Um metro e vinte. E um metro e vinte é o suficiente para dar duas voltas no pescoço. Então, agora, nós vamos arrematar todos os pontos. Então, vamos... Cortar um fio razoavelmente comprido. E a costura, nós vamos fazer a mão, sem agulha, com os dedos. Então, coloque tudo do mesmo lado. Nós vamos, olha, com o dedo, vamos procurar aqui o primeiro pontinho. Puxa o fio. E vamos pro outro lado. Procura o pontinho. Puxa o fio. E vamos fazer essa costura e de volta. Ou seja, nós vamos chegar aqui no final e vamos voltar fazendo essa costura novamente, ok? Essa é a nossa golinha, gente. Ela ficou muito linda. Muito maravilhosa. Uma delícia essa gola, gente. Eu achei meio de paixão. Então, é isso aí. Não esqueçam de dar o seu like. Quem não é inscrito, se inscreva, tá? E até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente. E nos encontramos lá no nosso grupo do Facebook. Beijos pra todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.